Há duas expressões que fazem muita mãe sofrer por aí. Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ser mãe, essa então, é péssima. Ser mãe é padecer no paraíso. Querida, olhe pra mim. A maternidade é a coisa mais linda e sagrada que Deus criou. O poder do amor de uma mãe por um filho é algo imensuravelmente transformador. O amor de uma mãe por um filho cura, liberta, fortalece. E eu sei que nem todo mundo fica feliz com isso. Por isso, muito provavelmente, desde a primeira mulher, desde a Eva, a culpa vem sempre ali junto da maternidade. Você já parou pra pensar nisso? Por que toda mãe se sente tão culpada por aquilo que, às vezes, ela nem sabe que aconteceu com o filho? Nós precisamos refletir. E hoje é o momento ideal. Esse é um dia muito especial. E eu quero te convidar agora, você, mamãe, que está evoluindo, pra que você se presenteie no dia de hoje. Sabe com o quê? Com a liberdade. Entenda que você não precisa ser uma mãe perfeita. Que você vai errar. Nós erramos diariamente. E está tudo bem. Qual o problema disso? Será que a gente está sendo escravizada pelo que vemos nas redes sociais? Mães retocadamente perfeitas. Ali no Photoshop, fotos lindas, famílias perfeitas. E você se culpa pelo filho que vai mal na escola? Você se culpa pelo filho que, às vezes, não está comendo como você acha que ele deveria comer? Pelo filho que adoeceu? Pelo filho que está indo pra um caminho diferente? Mãe, nesse dia especial, eu quero te convidar a fazer o mesmo exercício que eu, Andréia Frix, tenho feito ao longo de tantos anos de maternidade. Com tantas experiências diferentes que eu tive. Nesse caminho lindo da maternidade. Do que é ser mãe. O exercício de você se libertar. Todas as noites. Quando você deitar sua cabeça no travesseiro, libere-se. Perdoe-se. Esqueça. Entregue pra Deus. Faça uma oração. Coloca pra ele aquilo que você está angustiada e compreenda. Está tudo certo com você. Com a sua maternidade linda. Com esse amor avassalador que você sente pelo seu filho. Que vai levá-lo longe. Que vai fazê-lo muito feliz. Menina, acorda. Não tem que ser perfeita, não. Você é suficientemente mãe do seu filho ou dos seus filhos. Isso é lindo. É maravilhoso. É libertador. É poderoso. Pra transformar toda essa geração. Feliz dia das mães. Com muita liberdade. Com muita alegria. E com muita vida. E saúde pra todas nós.